Aê, quer render a polícia? Quer render a polícia? Cadê, paciente? Não, não tô com a gema não, tu falou que não vai render a polícia. Vamos lá, render a polícia. Bora, rendeu, deixa eu botar a arma na mão. Bora, render a polícia. Você tira a arma do... Mas tu não quer ir na moto não, pra ela não se machucar, mano? Ela tá armada? É mesmo, vem seguindo nós. Vem seguindo a gente. Cara, não precisamos render a polícia, cara, é só pedir que eles estão. Não, mano, já faz uma loucura já. Mas tem que render, senão ele não vai dar a gema não. Só vem, vem atrás aí. Bora, vai ser pica. Calma, não fala nada. Dois tem. Vou botar os outros pra dentro, tá? Seu polícia. Vai, entra pra dentro, entra pra dentro. Bora, entra pra dentro, não tenta nada. Não vem, não vem, não vem. Não vem, não vem, não vem, não vem. Entra pra dentro. Não vem, não vem. Bora, chefão. Não vem, não vem, não vem. Bora, bora, duas armas na tua cara, bora. Não vem, não vem. Não vem, não vem. Não vem. Não vem. Vem, P.V. Matei três, matei três, só vem comigo rápido, vem comigo. Vem, vem pb, 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 entra aqui, entra aqui pb O cara não se rende, filho Vem pb, vem pb, vem pb Só vou morrer aqui Pô, o cara não se rende, viado O cara não é nem pra se render, mano O cara nem pra levantar a mão, mano, na moral, eu fico puto com isso Era pixel dele, era, mas não tem que fazer não Vou revistar aqui, tá? Pô, só queria fazer um rpzinho, não queria nem trocar tiro, mano Vão fazer o quê? 2, 3, 2 Vão fazer isso pra dentro, tá? Seu polícia? Ah Vai, entra pra dentro, entra pra dentro, bora, entra pra dentro Não vem, não vem, não vem Entra, 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 porra Entra Entra Não vem, não vem Entra logo, bora, seu polícia Não vem Bora, entra Não vem, não vem Não vem Não vem Qual é, cara? Caralho, qual foi da arma? Qual foi que tá aquela mão levantada? Vem pb, matei três, matei três, só vem comigo rápido Vai, vai, vai Vai, vai Vem pb, vem pb, vem pb, vem pb, vem pb, entra aqui, entra aqui pb Fiquei pegado Tu só arruma merda Ele é maluco, eu pensei que ele não atira não, cara O facado é filho da puta, tá? Caralho, olha o que que o facado arrumou, cara Cara, deixa eu ir lá nele, deixa eu ver Caralho, esse moleque é um louco, mané Eu pensei que ele tava de caô, mané Filho da puta tirou mesmo, mané Meira Sim Obrigado.